O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Os moradores da localidade da Sarafana, no interior de Itapes, reclamam das condições das estradas. Segundo os moradores, por diversas vezes, eles mesmos têm de passar máquina na estrada na tentativa de minimizar os problemas. Outro risco é a ponte que existe na estrada, que está em condições precárias. Peças da ponte, inclusive, já se soltaram e buracos na estrutura denunciam a falta de manutenção.